Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso aí? Obrigado. É isso aí, eu quero dizer que o que é a gente tem? É basicamente, nós temos a relação de a electricity, a water saving, a slogan, a pollution, a involvement, a slogan e a pintura. Ok. Ok. Você é o meu nome? Meu nome é Binakma Chaudhari, eu sou um branco para o que eu fiz com a Akat Idris Center. Quem é que você é? O meu nome é PINECMA Chaudhuri, eu sou de Arkaas Paiju Center, Long Island Square Center.